Bem-vindos ao tutorial de Invids e Mals Desafios Ocultos, o jogo de cartas ambientado no incrível mundo dos Invids e Mals. Em anteriores tutoriais vimos os diferentes tipos de cartas que existem no jogo, portanto já estamos preparados para aprender as regras básicas deste jogo. Vejamos o que necessitamos para jogar uma partida. Primeiro, e o mais importante, um baralho de 50 cartas. Segundo, 3 cartas escudo. E, por último, o tabuleiro do jogo. Este não é imprescindível, mas permite manter as cartas ordenadas durante o jogo. Como se pode ver, o tabuleiro está dividido em duas zonas, sendo uma para cada jogador. Para se evitarem confusões, cada zona tem uma cor diferente, uma azul e outra amarela. À esquerda do tabuleiro encontramos a área destinada ao nosso baralho, onde se deverá colocar todas as cartas baralhadas antes de iniciar uma partida. Mesmo ao lado, o cemitério. Para aqui, devem ir as cartas à medida que vão sendo eliminadas no decorrer da partida. Na parte inferior, encontramos a nossa banca. Nesta zona, vamos alinhando a nossa equipa de invísimals, preparados para o combate. Convém recordar que apenas se podem colocar o máximo de 3 invísimals na banca. À direita, encontramos a zona de prémios. Nesta zona, cada jogador deve colocar, antes do jogo começar, os seus 3 escudos ou cartas para apostar. Mesmo ao centro, encontra-se a zona mais importante, a zona de combate. Aqui, cada jogador deve colocar o seu invísimal para tentar ganhar o combate. Aqui também se encontra a zona do habitat. Esta é a mesma para os dois jogadores. Significa dizer que o primeiro a colocar a carta habitat é acontecido onde se realiza o combate. Chegou o momento de entrar em ação. Seguidamente, indicam-se os passos necessários para realizar antes de iniciar a partida. 1. Cada jogador baralha as suas cartas e coloca-as na zona de baralho do tabuleiro. 2. Cada jogador coloca as suas 3 cartas de escudo na zona de prémios. 3. Cada jogador retira 5 cartas do seu baralho. Para iniciar, é necessário possuir pelo menos um PUP entre as 5 cartas. Se na primeira mão não aparece nenhum PUP, há uma segunda oportunidade. Mostramos as 5 cartas ao nosso adversário para provar que não temos nenhum PUP e depois são devolvidas ao nosso baralho. Baralhamos de novo e retiramos mais 5 cartas novas. Se voltamos a ficar sem PUPs, quer seja no princípio ou durante o jogo, perdemos uma carta prémio de cada vez que descartamos nas 5 cartas para escolher outras 5 novas. 4. Cada jogador coloca os seus PUPs. Depois de escolher os PUPs que temos na mão, são colocados no tabuleiro. Recordamos que estamos obrigados a colocar 1 na zona ativa e até ao máximo de 3 na banca. Como temos 2 PUPs na nossa mão, colocamos a Hyena PUP na zona ativa e Sand Frame PUP na banca. O nosso adversário teve mais sorte. Possui 3 PUPs e pode colocar 2 Hilltopper PUP na banca e o Iron Bug PUP na zona ativa. Agora, falta apenas decidir quem inicia a partida. Para se decidir, atira-se uma moeda ao ar ou joga-se o pedra-papel-tesoura. O vencedor inicia o combate. Prontos? Vamos começar. Vamos imaginar que nós ganhámos. Logo, é a nossa vez. A partir de agora e até ao final da partida, é muito importante ter presente que cada turno tem 3 fases. Fase 1. Retirar carta. Fase 2. Ações de cartas. Fase 3. Ataque. Vejamos detalhadamente cada fase do nosso turno. Fase 1. Retirar carta. Nesta fase temos que tirar a carta superior do nosso baralho e juntá-la à nossa mão. Neste caso, calhou-nos o vetor mandíbula predadora. Fase 2. Ações de cartas. Nesta fase, devemos aplicar a nossa estratégia. Dentro desta fase 2, podemos realizar até 6 ações, dependendo das cartas que tenhamos em mão. Vejamos quais são. 1. Usar uma carta Habitat, sempre que a zona Habitat se encontrar vazia. Perfeito. Usamos a Habitat Grande Deserto de Saara, que coincide com o nosso Ahayena, do tipo deserto. 2. Juntar tanto os Invisimals Pup, como quisermos à nossa banca, sempre que houver espaços vazios. Como neste caso não temos nenhum Pup novo, não juntamos nenhum. 3. Evoluir um Invisimal do tabuleiro, sempre por ordem Pup, Colt, Max e depois um Lendário, Dragão ou Dark, do mesmo Habitat. 4. Neste caso, apenas temos Ahayena Max, logo temos que aguardar que nos saia Ahayena Colt, para o poder evoluir. 4. Usar uma carta Caçador de cada subtipo, quer dizer uma de amigo, outra de diário e uma de equipa. Neste caso, usamos Onda Expansiva. Esta carta diz-nos o teu ataque, afeta o Invisimal ativo e um dos Invisimals da banca. Perfeito, no próximo ataque poderemos atacar também um dos da sua banca. Para termos esta situação presente na fase de ataque, a carta fica colocada ao lado do nosso Invisimal. 5. Juntar uma carta Vector de ataque ou de defesa a um dos nossos Invisimals do tabuleiro. Perfeito, ao tirar a carta saiu Mandíbula Predadora, do tipo Mordida, coincidente com um dos ataques de Ahayena. Logo, será colocada por baixo. 6. Trocar o Invisimal ativo por um dos da nossa banca. Convém recordar que se esta for a opção escolhida, não será possível atacar neste turno. De momento, não temos interesse em trocar o nosso Invisimal, já que possuímos todos os seus pontos de vida e tem melhor ataque que o Invisimal da nossa banca. Fase 3. Chegou o momento de atacar. Devemos avisar o nosso rival, dizendo Ataco. Agora, devemos somar por um lado o valor de ataque do nosso Invisimal, neste caso 250. O valor dos vetores de ataque que já tenha somados, significa termos somado os 150 do vetor Mandíbula Predadora. Mais a influência do Habitat que existe no Tabuleiro. Neste caso, o Habitat Grande Deserto dá 200 pontos mais em ataque e defesa aos do tipo Deserto, como a Ahayena. Por outro lado, a defesa deverá somar o valor de defesa do seu Invisimal, neste caso Iron Bug tem 350. O valor dos vetores de defesa que já tenham sido somados, como não tem nenhum vetor de defesa, não se soma nada. Mais a influência do Habitat que existe no Tabuleiro. O Habitat Grande Deserto não afeta os do tipo Gelo, como o Iron Bug. Logo, não se soma nem se subtrai nada. Ou seja, Iron Bug fica com os seus 350 em defesa. Se o nosso ataque supera a sua defesa, como neste caso, então tiramos-lhe um ponto de vida e assinalamos girando a carta 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio. No caso do nosso ataque ser igual ou inferior à defesa do nosso adversário, o nosso ataque não o vai afetar. Recorde-se que tínhamos usado a carta Caçador, Onda Expansiva. Este ataque também afeta um dos Invisimals da sua banca. Logo, vamos elegê-lo e, como a sua defesa de 150 também não é suficiente, recebe o impacto. Lembramos que, depois de usada, a carta Caçador devemos enviá-la ao nosso cemitério. Terminamos aqui o nosso turno e passamos ao do nosso adversário. Fase 1. Retira a sua carta. Neste caso, saiu-lhe a carta Caçador Notas do Professor Dawson. Fase 2. Realiza a sua estratégia. Primeiro, vemos que soma o vetor de ataque Bola de Fogo, coincidente com um dos seus ataques, neste caso, do tipo Fogo. De seguida, utiliza a sua carta Vector Notas do Professor Dawson. Esta carta diz, elimina todos os vetores de um dos Invisimals do teu adversário. Isto significa que elimina o nosso vetor Mandíbula Predadora, de Ha-Ha-Yena. Logo, temos que o mandar ao cemitério. Chegados à sua fase 3, ataque. Agora, Iron Bug Pup ataca com 150. Mais 100 do seu vetor ataque Bola de Fogo, significa que reuniu um total de 250. Mas, por outro lado, a nossa Ha-Ha-Yena tem um valor de defesa de 300. Mais 200 pontos do Habitat Grande Deserto, um total de 500. Boa, parámos o seu ataque. Voltamos ao nosso turno. Fase 1, retiramos uma nova carta. Fase 2, executamos a nossa estratégia. Optamos por utilizar a nossa outra carta Vector, do subtipo Equipa Salto Evolutivo. Esta carta diz-nos, evolui de Pup a Max, sem necessidade de ter um Colt. Perfeito, podemos retirar diretamente à mesa o nosso Ha-Ha-Yena Max. Fase 3, ataque. Agora, atacamos com 650 da nossa Ha-Ha-Yena, que, somados aos 200 do nosso Habitat, conseguimos 850. Como o Iron Bug Pup tem apenas um valor de defesa de 350, recebe o impacto. Dado que o Iron Bug Pup já não possui mais vidas, vai diretamente ao cemitério, junto com os seus vetores. Boa estratégia, ganhámos o primeiro combate. Antes de passarmos ao turno do nosso adversário, não é demais recordar os passos que devemos ser realizados após a eliminação de um invidzimal. 1. O vencedor retira um escudo, indicando que venceu um combate. 2. Elimina-se o Habitat ativo, enviando-o ao cemitério do seu proprietário. Lembramos que os Habitats apenas têm a duração de um combate. 3. Neste preciso momento, quem perdeu o seu invidzimal é obrigado a colocar um novo na zona ativa, antes de iniciar o seu turno. Ganhámos a primeira batalha, mas não a guerra. E por agora é tudo. Até já, pequenos caçadores. Esperamos por vocês no próximo tutorial de Invidzimals Desafios Ocultos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho